O par de retas numéricas abaixo indica-nos que 5 kg de maçãs custam 9 euros. Então, vamos analisar melhor a informação destas duas retas numéricas. Isto mostra-nos como, à medida que aumentamos a quantidade em quilos de maçãs, o custo também aumenta. Assim, por exemplo, quando temos 0 maçãs, o seu custo é 0 euros. Faz sentido. Quando temos 5 kg de maçãs, isso custa 9 euros. E assim, se olharmos para qualquer ponto aqui, digamos que olhamos para este. Seria, deixem-me ver, isto é 1, certo? Isto é 1, 2, 3, 4, 5. Se olharmos para 1, este ponto tem correspondência na outra reta numérica e indica-nos o custo de 1 kg de maçãs. 2 kg de maçãs, quanto custaria? Basta olhar para esta segunda reta numérica aqui. Muito bem. Perguntam-nos, com base na razão indicada pelo par de retas numéricas, qual o custo de 1 kg de maçãs? Lembrem-se, 1 kg de maçãs nesta reta numérica de cima corresponde a, se olharmos para esta segunda reta numérica, o custo correspondente seria este. E quanto é que isto vai ser? Bem, é possível escrever isto como uma razão. A razão entre a quantidade em kg de maçãs e o seu respectivo custo. Vai ser, deixem-me aqui usar outras cores, então, se tivermos 5 kg de maçãs, isso custa 9 euros. A razão entre a quantidade de maçãs em kg para euros é 5 para 9. Então, se eu tivesse 1 kg de maçãs, 1 kg de maçãs, se aqui divido por 5 para obter 1 kg de maçãs, temos de fazer a mesma operação para o custo. Então, se eu dividir 9 por 5, isto vai ser 9 quintos de euro. 9 quintos de euro é um custo de 1 kg. Bem, 9 quintos é uma fração e não é a forma mais natural para escrever quantias de dinheiro. Por isso, para que possamos entender melhor este valor, 9 quintos é igual a 1 e 4 quintos, que é igual a 1 e 8 décimos, ou seja, 1,8. Ou podemos dizer 1 euro e 80 cêntimos. Então, de volta aqui às retas numéricas, o custo de 1 kg de maçãs, este ponto aqui, seria 1 euro e 80. Se agora quiséssemos 2 kg de maçãs, é fácil, basta duplicar o valor. Portanto, aqui seria 3,60 euros. E podíamos continuar a ver os valores até chegarmos aqui a 9 euros. Vamos fazer um outro exemplo. Então, aqui dizem-nos que o par de retas numéricas indica-nos quantos comboios de modelismo consegue a Irene construir em uma semana. Então, podemos ver que em zero semanas ela não constrói qualquer comboio, mas em uma semana ela constrói 9 comboios. E perguntam-nos, qual das tabelas representa o ritmo com que a Irene constrói comboios? Então, façam pausa no vídeo e vejam se conseguem descobrir. Muito bem, mais uma vez, a cada semana ela constrói 9 comboios. Então, uma maneira de pensar sobre isto é encontrar a razão entre o número de semanas e os comboios construídos, que seria de 1 para 9. Então, vamos ver. Basta olhar para estas tabelas e ver se a razão de semanas para comboios é 1 para 9. Então, 5 para 45. Sim, isto corresponde a 1 para 9. Para ir de 1 para 5, multiplica-se por 5. E depois, para ir de 9 para 45, também se multiplica por 5. Então, este está de acordo com a nossa razão. Uma outra maneira de pensar sobre isto é 45 é 5 vezes 9. Então, vezes 9. Talvez esta seja uma maneira mais fácil de pensar sobre isto. Agora, aqui, 12 para 108. Isto é, mais uma vez, 12 vezes 9 é 108. E depois, 26 para 234. Vamos ver. 26 vezes 10 seria 260. Agora, subtrai 26. Sim, seria 234. Portanto, aqui também é vezes 9. Parece que, em todos estes casos, a razão de semanas para comboios é 1 para 9. Então, esta é uma boa opção. Por isso, vou assinalá-la. Seja como for, vamos confirmar que os valores desta tabela aqui não funcionam. Então, aqui, a razão de semanas para comboios é de 9 para 1 e não de 1 para 9. O número de comboios corresponde a 9 vezes o número de semanas, enquanto que aqui é o número de semanas que é 9 vezes o número de comboios. Então, basta olhar para esta primeira linha de valores e percebemos que não vai funcionar. Vamos fazer um último exemplo. O par de retas numéricas indica quantas bolas de neve o João e os seus amigos conseguem fazer em 1 minuto. Em 0 minutos, eles fazem 0 bolas de neve. Em 1 minuto, conseguem fazer 12. Completa a tabela de forma a indicar a mesma informação que consta no par de retas numéricas. Então, mais uma vez, façam pausa no vídeo e vejam se conseguem resolver. Bem, podemos pensar nisto como uma razão. A razão de minutos para bolas de neve é de 1 para 12. Então, a razão de minutos para bolas de neve é 1 para 12. Outra maneira de pensar sobre isto é que o número de bolas vai ser 12 vezes o número de minutos. Assim, podemos ver aqui que se eu tiver 12 bolas de neve, já sabemos que vai corresponder a 1 minuto. Se eu tiver 48 bolas de neve, vamos só pensar um pouco. Para ir de 12 a 48, temos de multiplicar por 4. Então, se temos 4 vezes mais bolas de neve, isso vai levar 4 vezes mais minutos. E ao ir de 1 para 5, temos de multiplicar por 5. Então, vamos ter 5 vezes mais bolas de neve do que aquelas que conseguem ser feitas em 1 minuto. Então, 5 vezes 12 é 60. E acabamos. Pode ser 1 para 12, ou 4 para 48, ou 5 para 60. Em cada 5 minutos, são 60 as bolas de neve que o João e os amigos conseguem fazer. E aí E aí